Boa tarde, pessoal. Eu vou falar hoje sobre Nielsen Flower e Focal Femilies. Esse é um artigo de outubro, se não me engano, de 2020, do ano passado. Ele é dos autores Nogaello e Ron Rosman, e eu vou estar trazendo um pouco do resultado deles, fazendo algumas provas, como o próprio título já disse, para ver os resultados sobre variantes de Sunflowers em famílias de conjuntos. Bom, então o primeiro tópico que eu vou tratar hoje é sobre Sunflowers. Eu já tenho outra apresentação sobre o tema, mas eu acho interessante introduzir um pouco esse conceito, trazer um pouco o retorno desse conceito, para que a gente consiga entender quais são as modificações que são feitas em cima dele, e poder dar uma base. Eu não vou aprofundar muito nesse tópico, se alguém quiser aprofundar, já tem outros resultados disso, mas só para nortear um pouco. Então, qual é a definição de um Sunflower? Então, Sunflower é uma coleção de conjuntos, uma família de conjuntos, S1 até SK. A gente diz que ele é um R Sunflower, se para cada interseção, cada interseção IJ desses conjuntos dessa família, para todos eles a interseção é igual. O que isso quer dizer? Eu vou mostrar isso graficamente, fica um pouco melhor, mas o que a gente está dizendo é o seguinte, se eu tenho um elemento na interseção de dois desses conjuntos, ele obrigatoriamente precisa estar na interseção de todos os outros. Não dá para estar em parte deles. E a gente diz que essa interseção desses conjuntos, que a gente está denominando aí de Y, a gente diz que é o núcleo. E a gente chama de pétala, quando a gente retira esse núcleo desses conjuntos, como a gente está demonstrando aí, S1 menos Y até SK menos Y, a gente chama de pétala. Só uma ressalva, que eu acho que isso às vezes pode ser intuitivo ou não, se eu remover, se eu arrancar esse núcleo Y, eu preciso ter elementos ainda, então as pétalas precisam conter elementos, elas não podem ficar vazias com essa remoção. Desculpa, era para ser K, perdão. Era para ser K, é um K Sunflower. Por isso que a gente tem S1 até SK, era para ser K onde tem R. Desculpa. Era isso? Beleza. Então, só para poder dar um exemplo gráfico de um Sunflower, a gente tem aqui do nosso lado direito, só para começar por ele, a gente tem esses conjuntos que pertencem a essa família, e observem que a interseção deles é vazia. Então, esse elemento que está composto na interseção de todos os conjuntos é o vazio. Já no nosso lado esquerdo, a gente pode ver que a gente tem esses três elementos, eles estão na interseção desses três conjuntos, e eles, então, porventura, se a gente pensasse, se a gente tivesse um desses elementos na interseção desses dois, a gente não poderia caracterizá-los como sendo Sunflower, porque obrigatoriamente eu preciso ter todos esses elementos na interseção de todos os conjuntos, tá bom? E a partir disso, então, eu trago a definição do artigo, tá? O que é que o artigo diz? Agora que a gente tem uma definição um pouco mais gráfica, e a gente consegue entender um pouco mais essa estrutura que a gente trabalha com o núcleo. O artigo, agora, ele traz uma outra abordagem, que a gente diz o seguinte, a gente chama de um Sunflower de tamanho R, uma família H de R conjuntos distintos, em cima desse conjunto N, onde esse conjunto N é dado de 1 até N, como está demonstrado aqui, para todo I que eu pego dentro desse conjunto, ele pertence a 0, 1 ou R desses conjuntos. O que é que isso quer dizer? Vamos ver a imagem novamente. Se eu pego o elemento 1, ele pode não pertencer a ninguém, então, vai estar nesse escopo de ser vazio, ou ele pode pertencer a um desses conjuntos, ele pode estar aqui dentro de um desses conjuntos, e como ele está só em um conjunto, a gente não tem problema com a interseção, ou ele vai estar em todos os R conjuntos, ou seja, ele poderia ser um desses elementos aqui. Se ele está aqui, significa que ele está nos três conjuntos, então está satisfeito. Então, é só uma nova abordagem, a gente não fala mais necessariamente de núcleo, mas a gente continua tratando o núcleo referente a esses conjuntos, tá bom? Por que eu estou trazendo essa definição, e eu estou trazendo esses dois paradinhos? porque, nas apresentações que vocês podem ver anteriormente, eu trago aquela abordagem envolvendo o núcleo e tratando as pétalas. Aqui nesse artigo, ele não fala de núcleo, e não necessariamente fala de pétalas, então ele começa a abordar dessa maneira, mas o objeto de estudo é o mesmo, a gente está tratando de são falsos. E o que é natural de pensar quando a gente está vendo essas estruturas? Porque, veja, eu preciso que o elemento esteja ou em todos, ou não esteja nenhum, né, ou a interseção seria vazia, ou se ele está na interseção de dois conjuntos desse, ele precisa estar em todos. Então, uma restrição, uma definição um pouco dura, se você pensar. Então, é natural que a gente pense em relaxar essa propriedade, ou como ele mesmo diz, a gente pode enfraquecer esse processo. Então, a partir disso, a gente vai começar a tratar sobre o objeto de Sunflower. Mas antes disso, em mais ou menos 1960, porque essa conjectura, o trabalho sobre Sunflower foi feito em 1960, mas a conjectura, ele não define necessariamente uma data, mas é por volta desse período. O que é que essa conjectura diz? Se a gente tem F sendo uma família de conjuntos, K uniformes, ou seja, para todo conjunto A que eu tenho nessa família, ele tem que ter tamanho exatamente K, que não contém um Sunflower de tamanho R, então, o tamanho dessa família é menor ou igual do que um C elevado a K, onde esse C vai ser uma constante que ela só depende de R. Então, foi uma conjectura feita por Erdos, errado em mais ou menos 1960, que coloca isso, tá bom? Eu só estou trazendo essa conjectura por quê? Porque um dos elementos do trabalho do Nogan, Ellen e do Ron Rosman é trazer uma abordagem para essa conjectura, uma abordagem um pouco mais fraca, uma prova dessa conjectura um pouco mais fraca, não é necessariamente a conjectura de Erdos errado, mas eu estou trazendo porque a gente vai retomar ela em algum momento. E só alguns fatos sobre limitantes envolvendo o Sunflower. Então, por muito tempo, o limite superior mais conhecido foi próximo de K fatorial. E aí, recentemente, a gente teve esse limitante melhorado para log de K elevado a 1 mais Ozinho de 1 elevado a K, para qualquer K fixado proposto por esses autores. E o tamanho dessa família é menor ou igual do que C elevado a N, onde C é menor do que 2, que é uma constante dependente de R. Essa condição é válida se F é uma família de subconjunto de N, que não contém um Sunflower de tamanho R. Isso por Erdos e Samared. Eu não sei exatamente o que pronunciar, mas é basicamente isso. Então, são só alguns detalhes para a gente nortear um pouco sobre o limitante que já foi trabalhado envolvendo essa conjectura. Mas tem casos que ele ainda está em aberto. Tem alguma dúvida até aqui? Porque a partir daqui eu vou avançar para a minha Sunflower. Se ficou alguma dúvida, pode estar perguntando. Isso aqui só são alguns detalhes. Então, vamos adentrar em Nia Sunflower e Focal Feminis. Então, vamos para a primeira definição. O que é um Nia Sunflower? Nia Sunflower é uma família H de R conjuntos distintos, desse conjunto N, que a gente chama de modo, desculpa, ela é uma família H de R conjuntos distintos, onde cada conjunto de tamanho R, e se para cada I que eu pego dentro dessa família, ele vai pertencer a 0, 1, R-1 ou R dos conjuntos. É tudo isso que quer dizer. Se a gente pega a nossa definição de Sunflower, que foi abordada anteriormente, o que muda aqui é que a gente está fazendo um relaxamento, ou como ele diz, entre aspas, um enfraquecimento, para permitir que esses elementos também pertençam a R-1. Lembra quando eu disse anteriormente que ele precisaria, se ele estivesse na interseção de dois desses conjuntos, ele precisaria pertencer a todos eles? Agora a gente está permitindo que ele pertence a R-1. O que é que a gente ganha com isso? Mas só para dar uma análise rápida aqui. O que é que a gente ganha com isso? A gente vai ganhar, e eu vou demonstrar isso ao final desse exemplozinho, a gente vai ganhar simetria com isso. E isso é importante. Então vamos fazer uma abordagem matricial. O que é que a gente está olhando para essa matriz? Eu tenho de 1 até 10, que é nosso conjunto N ali, que vai de 1 até 10. E eu estou fixando o meu R aqui para a demonstração, igual a 4. Tá bom? Então, se eu estou permitindo que cada I desse pertence a 0, 1, R-1 ou R, então vamos supor o seguinte, para cada um desses conjuntos da família, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, para 1, a 2 eu tenho 6, 3, 4, 5, a 3 eu tenho 3, 4, 5 e 8, e a 4 eu tenho 4, 5, 9, 7. Então, se eu for olhar para o primeiro elemento I pertencente a N, que é 1, então o que é que eu vou ter ali? eu vou ter 1 no A1, e nos demais eu não tenho nenhum deles. Então, tá ok, porque ele pertence a 1 deles. Então, tá satisfeito. Se eu for olhar agora para o I igual a 2, o 2, ele pertence a... Desculpa... Tem um detalhezinho aqui que está incorreto. O 2 deveria pertence somente ao A1. Tá, deixa eu só avançar aqui, tem um detalhezinho incorreto. Mas o que é que acontece para a gente tentar olhar essa situação? Cada um desses, ele pertence ou a um dos conjuntos, ou a três desses conjuntos, porque como R é 4, R menos 1 é 3, ou ele pertence a R, que são os quatro. Então, se a gente analisar essa matriz aqui, ela representa o Nielsen Flower, porque eu tenho representado aqui interseções zero, interseções onde só tem um, R menos 1, que no nosso caso é 3, ou R, que é igual a 4. Menos do que isso, a gente não tem. se porventura a gente tivesse uma dessas colunas com 2, 1, por exemplo, aí a gente teria um problema, porque R menos 2 não é satisfeito por essa propriedade. Tá bom? Então, quando eu tinha falado sobre a simetria, o que a gente pode observar é o que é que essa simetria nos diz. se eu tenho um conjunto nessa família, e essa família, ela é um Nielsen Flower, quando eu olho para o conjunto dos meus, no meu conjunto aqui, no meu N, que no meu caso aqui é 10, quando eu olho para esse conjunto e retiro o meu conjunto dele, ou seja, quando eu pego esse conjunto de 10 e retiro o A1, por exemplo, eu continuo tendo essa nova família simétrica como sendo o Nielsen Flower também. Se a gente for olhar cada uma dessas linhas aqui e for olhar para esse novo conjunto, eu continuo tendo as propriedades satisfeitas, ou cada elemento vai pertencer a 0, 1, R menos 1, ou R desses conjuntos. Então, essa propriedade é importante porque ela nos garante isso. E a gente pode analisar aqui. Então, não sei se ficou claro para todo mundo, mas é só uma abordagem matricial que a gente vai utilizar muito agora, então a gente retira aquela abordagem gráfica dos conjuntos que pareciam com Sunflower, para a gente começar a analisar esses conjuntos como sendo essas linhas e pegando essa matriz como sendo a família desses conjuntos. Tá bom? Alguma dúvida? Ficou algum ponto que queiram reforçar? Tá, vou seguir. Tá, então depois disso a gente tem uma outra definição que é a definição de Focal Feminis. Então, o que é uma família Focal, né? Ou Focal Feminis como queira manter a definição em inglês. Então, a gente disse que essa família, né, desses vetores distintos em cima desse 0,1 elevado a n, a gente disse que ela é focal com foco em x0, que é esse primeiro conjunto aqui, se para toda coordenada que eu pego e pertencente a n, pelo menos r-2 das r-1 entradas são iguais a esse primeiro. Tá, o que é que isso quer dizer? É sempre bom ver um pouco visual para poder entender um pouco. Esse é o exemplo anterior que a gente tinha. E aí, vamos pensar sobre esse aspecto. Pega i igual a 1, por exemplo. A gente está olhando para i igual a 1 e vamos analisar se atende a propriedade de ser focal. Então, eu pego aqui 1 e eu preciso ter r-2 das r-1 entradas, ou seja, olhando para essas r-1 entradas, eu preciso ter r-2 delas igual ao meu foco. E isso não acontece, porque meu foco é 1, mas quando eu olho para as minhas r-1 entradas, eu não tenho r-2 igual a ele. Então, por aí, a gente já vê que essa família não vai ser focal com foco nesse parâmetro. Tá bom? Então, é só para poder exemplificar. E o que? Um outro exemplo que a gente pode olhar que é focal. Então, a gente olha para esse caso aqui. Então, eu pego 1, eu tenho r-2 das entradas igual a ele. Eu pego aqui de novo, eu tenho r-2 entradas igual. Então, essa família, ela vai ser focal, com foco nesse vetor, x e 0. E um adendo a essa propriedade é o seguinte, ela é união sunflower, se você olhar. O que a gente estava analisando no união sunflower anteriormente? a gente estava olhando para esses parâmetros e olhando para essas interseções e isso garante, se a gente for olhar a definição do nio sunflower, continua sendo garantido, mas com uma mudança. Agora, a gente tem um foco. A gente, obrigatoriamente, precisa ter que, quando eu olho para essa coluna, eu tenho que o foco precisa estar nessas r-2 as duas entradas. Então, é só para nós chiar. Um outro ponto que pode ser analisado um pouco mais profundo, apesar de, da definição de focal families definir como sendo o nio sunflower e a gente pegar um sunflower e também analisar da mesma maneira, a gente não pode comparar focal families com sunflowers, porque a definição de sunflower é um pouco mais dura, ela exige algumas características que a gente não consegue fazer um comparativo necessariamente com a definição de focal families. Eu vou retornar durante as provas, a gente vai olhar um pouco essas definições, porque eu estou trazendo agora para poder a gente se acostumar, mas elas vão ser retomadas um pouco mais para frente também. Então, a partir desse momento que a gente tem a definição de nio sunflowers e focal families e como objetivo é analisar em termos de limitante, então, nada mais justo que a gente passe a olhar agora as definições limitantes que a gente tem e qual é o teorema que vai ser trabalhado durante essa apresentação. Então, assim, a gente tem duas funções extremais, tá? E a primeira é essa que vai nos dar a maior família, né, em cardinalidade, a maior família que não vai conter unia sunflowers de tamanho R, e essa função vai nos trazer a maior família em termos de cardinalidade que não contém um focal family de tamanho R, tá? E se a gente analisar as definições 1.1 e 1.2, a gente tem que a função direcionada da unia sunflowers ela vai ser menor ou igual do que a função direcionada ao focal family. E o resultado desse ativo é oi, por quê? Porque se a gente olha a definição de focal family, como é que eu posso dizer? Eu vou ter muito mais elementos, eu vou ter muito mais elementos que vão ferir propriedade, dentro do unia sunflowers eu vou ter muito menos famílias que não vão ter de tamanho R do que quando eu olho o um focal family. Então, por isso que os valores, o tamanho dessas famílias que não vão atingir vão ser maiores para o focal family do que o unia sunflowers. Eu não sei se eu me fiz entender muito bem. É, não está correta a resposta. Porque você ter maior quantidade de famílias não quer dizer que suas famílias são maiores ou menores que a sua. Não, não em quantidade, mas em tamanho dela. Por quê? O que eu vi estava bem claro, isso agora fugiu um pouco da mente. Alguém quer ajudar? Alguém quer ajudar? Alguém quer ajudar? volto lá no resultado lá. Você disse que toda a Focal Family é a União Sunflower ou toda a União Sunflower? Eu disse que o Focal Family é a União Sunflower, mas quando você compara com Sunflower, essa comparação deve ser feita, entendeu? Mas é a União Sunflower, é o Focal Family que é a União Sunflower. E aí, Vinícius Afonso? A resposta tem a ver com o que é o que aí? O contido, no caso, porque o Focal Family é a União Sunflower. Então, naturalmente, se um não é, acaba atingindo o outro também. É, tem a ver com isso, mas parece que está ao contrário, né? A sua observação. Mas fica para você explicar isso depois. Na verdade, tem que ser isso aqui, porque senão dá tudo errado na prova na frente. Então, de fato, a função sobre o União Sunflower tem que ser menor ou igual do que o Focal Family. Se não, a gente não usa esse argumento para provar o limite superior. rápido. É, rápido. Tá me ouvindo? Tô. Assim, se toda Focal Family contém o União Sunflower, então você tem, tipo, tem mais famílias que contêm o União Sunflower do que famílias que contêm o Focal Family, né? Isso. E aí, quando você faz o não aí, né? Investe a... Foi o que eu tentei falar naquela hora, mas não ficou claro, né? Nessa última vez que eu falei do contido, eu fiz exatamente isso. E eu acho que é isso, né? No caso. É, tem a ver com o contido, né? Porque, realmente, se você sabe que é o União Sunflower, então ela... Desculpa, você é um Focal Family e vai ser o União Sunflower. Então, você vai ter União Sunflowers que não são Focal Family e aí você, como você quer maximizar, você consegue dizer que ele pode ser estritamente menor, né? Uhum. Por isso que é o menor. Estritamente... Estritamente, eu poderia dizer... Estritamente ou não? Pode ser... Estritamente, assim, você conseguiria... Se for diferente, você tem estritamente menor. Mas não quer dizer que... Igual é porque você tem famílias que são iguais. Então, são os dois. E o estritamente menor é que tem famílias que são uma e não são outra. Beleza. Só dando um segmento... Isso é importante, só para chegar aqui no teorema. Porque o teorema, ele é baseado para r maior ou igual a 3, tá? E aí, como a gente tem essa relação dessas funções ser menores e iguais, então, obviamente, a gente consegue analisar o limite superior para ambas. E aí, a gente tem que o limite superior, ele é r-1 vezes 2 elevado a r-2n sobre r-1 teto. E vão existir constantes positivas, que é esses dois 6 aí. Tal que, aí agora a gente analisando o limite inferior para cada uma delas, a gente tem esses dois resultados, tá? Uma questão particular que ele coloca é que para r igual a 4 a gente vai ter esses resultados, tá? O de cima para o limite superior, os dois de baixo para o limite inferior. E o limite inferior, né, que a gente tem para a Nia Sunflower, ele é igual para um artigo do Conor e do Monte, tá? Mas o limite superior não, tá? É uma observação que ele coloca e que, para casos menores do que 3, né, existem outras abordagens com nomes diferentes, né? Com outra nomenclatura que trabalhem em cima disso, tá? Então, agora a gente vai entrar na prova desses limitantes. e a primeira prova é essa, então a gente tem que seja f, né, que é uma, uma, essa família, a gente vai ter a carnalidade dela, vai ser maior do que aquele valor limitante. Então, o objetivo que a gente tem aqui é mostrar que f contém um focal fêmea de tamanho r, porque se a gente mostrar isso, a gente garante essa, que a gente garante que é maior. Já que a gente está trabalhando, só recapitulando, a definição, ela diz para a gente que não contém, né? Então, só para reforçar isso. Então, como é que a gente inicia essa prova? Então, a gente vai fixar r-1 partições, de a1 até r-1, desse conjunto n, onde o tamanho de cada j desse, ele é maior ou igual do que n sobre r-1 chão. Então, a gente está distribuindo, vamos dizer assim, esse conjunto por essas r-1 partições. O que é que você está chamando de partições? Você está parti... Não está claro, Daniel, o que é a1 até r-1? É uma partição? É, são partições, é r-1, partições. Não, partições... Qual é a definição de partição? Partições é esquisito. Entendi. Na verdade, é... Partes, é conjuntos, né? São conjuntos e disjuntos, não é isso? Isso, isso, isso. Porque eu acabei usando a mensalatura que ele utilizou. Não, provavelmente não. O partições... O partição é quando você tem um conjunto e você pega todos os elementos divididos em subconjuntos que dão dois a dois disjuntos. Partições não existe, tudo bem. E aí, se você pode ter parte... Não, eu coloquei realmente no plural. Na verdade, era para ser partição. Ah, então é... É uma partição com r-1 em um r-1 conjunto, isso é isso? Isso. Tá. Então, você está dizendo que todos os elementos de N estão nesses caras. Tá. Isso. Perfeito. Tá. Beleza. Então, a gente vai ter com esse conjunto r-1, tá? Porque eu distribuí nessas r-1, né? Onde cada subconjunto dele tem tamanho r-2. Eu vou chegar... Vou até avançar já para a gente ver. Então, se a gente fizer uma análise com a definição... A definição do Sunflower, só para destacar, eu acho que eu não destaquei isso, está olhando para essa questão do focal family, tá? Ele diz que a gente está trabalhando em pelo menos r-2 das r-1 entradas. Então, só para não parecer que esses valores r-2 e r-1 surgiram do nada. A gente está sempre nos referindo à definição, tá bom? E a gente chama de s-unique o vetor x pertencente a essa família, esse f aligráfico, que seja único na projeção da união desses conjuntos que a gente particionou, fixando esse j. Então, a gente tem carnalidade no s r-2, então a gente está unindo esses r-2 a j, né? E a gente chama, a gente denomina como s-unique esse vetor. Tá. Oi. Eu acho que não... Mesmo lendo, eu acho que eu não posso acompanhar. Repito, repito sim. A gente está... Vênis, o teu som está meio baixo, eu acho que eu não escutei direito. Eu estava perguntando sobre a definição de s-unique, que eu não compreendo muito bem. A gente está chamando de s-unique, porque perceba, como a gente vem definindo desde o início, e como a gente vê como f é definido ali, que ele está contido nesse 0,1 da vadainha, né? Essa matriz, né? A gente pode analisar assim. Então, a gente está pegando vetores ali dentro. Então, a gente pega um vetor e a gente diz que ele é s-unique se ele só tiver uma única projeção. O que que quer dizer? Nenhum outro que eu pegue vai ter projeção igual a ele. Basicamente, é isso que ele está querendo dizer dentro dessa união. Então, ficou meio esquisito, né? Ficou meio esquisito, porque no A você está usando o conjunto de um ATN e depois você está falando de vetor. Pô, desculpa, não entendi. Não, é... Meu vetor é s-x. Tudo bem. Que pertence a essa família de... Ah, tá, tá, tá bom, tá bom. Entendi. Tá, tranquilo. Tá. Então, uma vez que a gente tem essa união desses AJ, né? Porque cada AJ desse, ou melhor, cada AJ desse está sendo processado em cima de S e tem R-2, certo? Então, a gente está pegando R-2, fazendo uma união aqui, vou fazer um abuso aqui, uma união de 1 até R-2 desses AJs e analisando o tamanho desse conjunto. E o tamanho desse conjunto, ele vai ser menor ou igual do que N sobre R-1, R-1. Quem é N sobre R-1 é exatamente, entre aspas, né? Exatamente ao tamanho mínimo de cada AJ desse. R$1,2. Olha que aqui a gente está pegando o chão desse valor, vezes os R-2 elementos que a gente tem aqui. Então, uma vez que a gente tem essa... Não tá claro pra mim, por causa disso, é menor ou igual. Deixa eu... Se você supor que é adjunto, você vai ter R-2 N... R-2 vezes a quantidade de conjuntos A... Exato. Só que esse conjunto A-I, você está dizendo que ele é menor ou igual do que alguma coisa, não necessariamente maior ou igual. Ou, ele é maior ou igual do que alguma coisa, não necessariamente menor ou igual, né? Por que é que ele seria menor ou igual do que isso? Ele não tem como ser maior ou igual, porque exatamente... Vou tentar pegar um exemplo, não é uma prova, mas tentar pegar um exemplo. Se a gente tivesse esses 10 elementos e eu distribuir pra esses R-1 pegando como 4, então a gente vai distribuir entre 3. Então, por mais que eu faça uma distribuição... Vamos supor, eu pego, bote... Como o nosso chão ali seria 3 pra cada um, né? E vai ter... Pode ser, né? 3 pra cada um e eu vou distribuir lá. O mínimo é 3, né? Então, vou ter 3 no primeiro, 3 no segundo e 4 no terceiro. Então, quando eu for pegar esses R-2, por mais que eu pegue o de maior cardinalidade, que é 4, com o outro que tem 3, eu vou ter 7. Então, eu nunca estouro esse limite aqui que eu estou definindo da cardinalidade. Eu nunca consigo ter mais do que isso, porque pra eu ter mais do que isso pegando R-2, eu teria que ferir uma propriedade dessa de ser pelo menos N sobre R-1 chão. Então, eu nunca consigo ter maior do que isso. Eu sempre fico ou igual, nessa condição que você colocou, dele ser de juntos, ou pelo menos... ou menor. Eu nunca consigo extrapolar a quantidade de elementos do... dessa união. Tá. Em outras palavras, você está dizendo que o seu A-I, ele é o mais igual possível de quantidade de elementos, né? Isso. Essa é a definição do primeiro quadradinho ali. Isso. Que é uma partição. Então, você... e você está dizendo que ele é maior do que o piso de saliva, você está dizendo que eles diferem no máximo em um. Exato. Exatamente. Se você crescer muito um, você vai ter que tirar do outro e vai ser a propriedade, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Eu tinha feito um exemplo, eu devia ter colocado, porque eu acho que ficaria mais... Acabei desistindo de colocar. Exato. Mas sim. Então, a partir do momento que a gente tem essa situação, então, para um dado S, né? Lembrando, esses S são... esses subconjuntos aqui. Então, para um dado S, o número de vetores S unique em F é, no máximo, 2 elevado a isso. 2 porque a gente está trabalhando com binário, né? 0 e 1. Então, a quantidade que a gente vai ter vai ser 2 elevado a esse valor aqui. Eu estou sem a caneta hoje, gente. Então, eu não consigo nem fazer um destaque melhor. Mas está claro até aí? Está... Está tudo tranquilo? Tá. Beleza. Se tiver alguma dúvida, Vinícius falou, acho que sim, se tiver alguma coisa, você fala. Tá. Então, o que acontece? É... Da nossa suposição, a gente sabe que existe um vetor X0 pertencente a F que não é S único para qualquer S. Por quê? Porque se todos fossem S único, eu não teria condição de pegar um desses vetores e ter outros iguais a ele, né? Outros R menos dois valores igual a ele. Então, eu sei que pelo menos... Que existe pelo menos um vetor que não é S único. Ou seja, que não atende aquela definição lá. Então, isso nos possibilita encontrar esses XJs, né? Ou seja, esses XJs são de X1 até XR menos 1, pertencente a esse F, o nosso foco. Vou botar... Porque a gente ainda não está definindo necessariamente que é um foco, mas... A gente consegue achar esse XJ que coincide com X0. Já que ele não é S único, a gente consegue essa coincidência. E... Como os demais são S único, caso dois deles não fossem distintos, teria que coincidir com X0. Porque não teria outra situação, senão a gente feria também nossa propriedade de eles serem S único. Então, portanto, por construção, como a gente está construindo essa subfamília, a gente tem que X0 até XR menos 1, ela é uma família focal com foco em X0. Isso por construção. Então, como a gente mostra que esse F contém uma família focal de tamanho R, a gente demonstra que, de fato, o limite é esse. Não sei se ficou claro, eu acho que esse final ficou um pouco corrido, mas... Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Eu só queria saber por que o contém um focal frame de tamanho R, não fica essa análise. Porque a gente estava construindo com R menos 1, certo? Sim. Então, de X0 até XR menos 1, então a gente tem R, então a gente tem essa subfamília de tamanho R, que o foco dela é em X0. Por que o foco dela é em X0? Porque a gente consegue mostrar que para a XJ ela vai conseguir com esse X0, já que ele não é S único. Mas a questão do tamanho de F ser maior do que aquele limite ali... Tá. É só porque é o seguinte, o que é que isso aqui nos diz? O que é que essa informação aqui nos diz? Essa função extremal aqui, ela está nos dando a maior família em termos de criminalidade que não contém. Certo? Beleza. Então, a gente quer demonstrar esse limitante que a gente quer provar que é verdade. Então, a gente diz, se a gente tem isso, a gente vai ter que essa família é maior do que esse valor. Então, se ela for maior do que esse valor, significa que ele pere a nossa função, que diz que ele não possui. A forma mais fácil é a seguinte, qualquer construção que você der para uma família, que você mostra que ela é focal fêmea, ela é um limitante superior. É. O que ele está dando para esse limitante superior, ele está mostrando que se a família tem mais do que essa quantidade de elementos, então certamente ela vai ter uma focal fêmea. E, tá. Beleza. É exatamente isso. E, tá, isso é só para o caso de... É... Não, desculpa, isso mesmo. Então, como a gente já mostrou para a vocal family, consequentemente, para a linha Sunflower, se estende. Então, agora a gente vai olhar os limites inferiores, e a gente vai mostrar para cada um daqueles ali. E a abordagem que a gente fez anteriormente, ela foi uma abordagem construtiva, e agora a gente vai para uma abordagem com uma família aleatória, para tentar demonstrar esses dois limites. Então, a gente constrói essa família aleatória G, de modo que cada vetor X, né, pertence independentemente com probabilidade P. Então, a gente tem que a esperança do tamanho dessa família vai ser igual a essa família vezes P, e consequentemente a gente tem que o tamanho, né, tamanho máximo, da mesma maneira, né, a gente tem 0 e 1 booleano, então vai ser 2 elevado a n, vezes essa probabilidade que a gente não definiu, mas que vai ser definida mais para frente. Então, a gente define uma variável aleatória, NG, que ela vai contar o número de linha Sunflower de tamanho R. Então, essa variável vai servir para a gente fazer essa contagem, para a gente poder estimar esse valor, tá, do limitante. Então, como a gente tem que essa função é o tamanho da maior família que não contém um linha Sunflower de tamanho R, e queremos esse limite inferior para essa função, removendo no máximo NG, né, que é essa nossa variável, vetores de G, temos que a carnalidade dessa família vai ser maior ou igual ao tamanho de G, que é a nossa família aleatória, menos NG, que é essa variável que conta os números de linha Sunflower de tamanho R. Bom, César, explica-me aí por que essa esperança de G é igual a isso aí. Tá, a gente está aplicando o cálculo de esperança, certo? E onde o cálculo de esperança a gente tem o N vezes a probabilidade. E quem é o N desse nosso, nessa nossa família aleatória, você quer falar gráfico, essa nossa família aleatória, vai ser todas as possibilidades possíveis. Então, a gente tem 0 e 1, né, ele está contínuo em 0 e 1 elevado a N, então a gente tem como N dessa família aleatória, 2 elevado a N. Então, a gente está pegando todas as possibilidades possíveis, vamos dizer assim. Não, todas as possibilidades possíveis seriam 2 elevado a 2 elevado a N, se é um subconjunto de 0 e 1 elevado a N. Na verdade, não era a possibilidade que eu queria dizer. Parceria todas as combinações, na verdade, né, que eu queria dizer. Não é possibilidade, são... Sem restrição, na verdade, o tamanho dessa família seria 2 elevado a N, que eu quero dizer, na verdade. Pois é, mas se você não aplica nenhuma restrição sobre G, G poderia ser todas as funções de N, todos os subconjuntos de tamanho N de 0 e 1. Isso tem 2 elevado a 2 elevado a N possibilidades. 2 elevado a N. Não, 2 elevado a N são conjuntos de 0 e 1, subconjuntos desse conjunto. Na verdade, esses 2 elevado a N não são, na verdade, é o tamanho máximo do G, tipo, o máximo que ele pode ter de elementos. Tá, o máximo de elementos pode ser. Tá, não, entendi. É, acho que eu não queria entender, mas é... Quando eu falei tamanho máximo, no primeiro momento, foi isso que eu queria dizer, mas, enfim. G, ele é um vetor de tamanho N, certo? Isso. Então, para cada posição você tem duas possibilidades, 0 e 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá N. 2 elevado a N. É isso. E ele dá os possíveis... Todos os possíveis vetores de 0 e 1. E aí, para cada um, você está modificando a probabilidade dele. Isso. Tá tudo bem? Pode seguir? Você é que sabe. Tá, vou seguir, então. Certo, então a gente vai remover, como eu falei, esse NG. Então, pela mineralidade da esperança, a gente vai ter que a esperança de... O tamanho dessa família vai ser maior ou igual que a esperança do tamanho de G, menos a esperança desse NG. A gente está buscando o valor esperado desse resultado. Então, como a gente já calculou a esperança desse valor, a gente vai fazer uma substituição. Então, a gente tem essa esperança aqui. Então, o que acaba nos restando é calcular a esperança de NG. E a gente vai definir... Definir não, né? A gente está usando a esperança e a gente tem essa variável aqui, que já vou explicar logo em seguida. E nosso... Desculpa, aqui era para se explicar. E nossa probabilidade elevada a R. Então, onde essa variável aqui... O que é que é P elevado a R? Vou explicar mais à frente aqui. Então, a gente tem essa variável, que é o número de NG São Flávio de tamanho R. Ele nos dá essa informação do número de NG São Flávio, assim como a outra nos dava que não tinha. Isso nos dá o valor que tem. E essa probabilidade P elevada a R é a probabilidade de sucesso para cada um dos R vetores. Então, porque a gente está... Porque, assim, essa... A gente está olhando o experimento Benoli, certo? Binomial e Benoli. Então, a gente está analisando o sucesso de T para cada um desses R vetores que a gente está analisando. Então, como a gente tem uma enxertinha definida, que são R, então, para cada um a gente dá a probabilidade de P de sucesso para cada um. Então, a gente está analisando o sucesso para cada uma dessas posições. Então, por isso que é P elevado a R. Então, a gente está analisando o sucesso, o sucesso, o sucesso, o sucesso, o sucesso, o sucesso em todos eles, então, P elevado a R. Se a gente estivesse analisando o sucesso em algum desses, a gente estaria trabalhando com, sei lá, PR menos 1, e esse que seria o sucesso seria esse 1 menos P. Não sei se ficou claro, mas é por isso que a gente tem esse P, que é a probabilidade elevada a cada um desses R ensaios que a gente está analisando. Oi? Quem é NG? Não estou achando. NG é a nossa variável letória que conta a... Deixa eu só voltar para ficar mais claro. Essa variável que conta... O número de Nissan Flaude de tamanho R. Beleza. Tá. Então, a partir disso, eu resolvi trazer um pouco da definição que a gente tinha de Nia Sunflower, para poder a gente analisar... a gente analisar um pouco ela e ver algumas situações. Então, o que a gente tinha na definição de Nia Sunflowers? A gente tinha esses subcônditos distintos de N, onde para cada um ele pertencia a essa interseção 0, 1, R-1 ou R. Então, se a gente for analisar as possibilidades para cada uma dessas interseções de ter um elemento lá, então a gente tem 0, 1, R-1 ou R. Então, se a gente analisar para não ter nenhuma informação em nenhuma dessas posições, que é essa condição de 0, a gente só tem uma forma de apresentar isso. E qualquer outra forma que a gente apresentar vai ser igual. Eu só estou pegando dois exemplos aqui, só para a gente ilustrar. E para 1, a gente pode ter 1 na primeira posição e 0 nas demais, ou 0 na primeira e 1 na segunda e 0 nas demais. Então, a gente tem R formas de representar. Então, como a gente tem isso, e relembrando nossa simetria para chegar nas outras situações, R-1 e R, a gente tem 1, uma possibilidade, R possibilidades, depois R possibilidades e uma possibilidade para cada N. Então, a gente vai ter aqui 2R mais 2, e para cada N, então, a gente vai ter 2R mais 2 elevado a N. A data é que isso aqui acaba caindo na mesma discussão que a gente teve anteriormente, no porquê esse valor. Então, assim, como cada linha, como a gente viu na definição da estante, como cada linha é distinta, ou seja, caso o subconjunto de N é distinto, a gente tem que, esse número de linhação plástica da maior R, ele é menor ou igual do que 1 R fatorial vezes esse valor, porque aí a gente está considerando, a gente está considerando um cenário de distinção, porque, apesar de a gente ter olhado ali 2R mais 2 elevado a N, a gente quer que cada linha dessa seja distinta, então a gente precisa, entre aspas, remover, entre muitas aspas, remover, esses repetidos, vamos dizer assim, da contagem. Dessa forma, a gente garante que cada linha é distinta. Então, para a gente calcular, desculpa aqui, isso aqui era para ser NG, a gente tem que a esperança do tamanho desse F, substituindo os valores, vai ser maior ou igual do que o valor da esperança de G que a gente tinha calculado, o tamanho dela, menos o 10 que a gente acabou de calcular. Pois é, agora você volta no slide anterior e você vê que essa fórmula não bate, né? Oi? Aí você volta no slide anterior e vê se essa fórmula bate. Desse aqui? É, onde é que está o erro? Olha, eu calculei isso aqui, isso aqui está errado, porque eu já tinha pontuado que era uma multiplicação. É, mas é isso. Mas é isso, tinha uma multiplicação, mas quando eu perguntei para você o que aqui significava, você falou do menos de novo, sem falar da multiplicação. Então, é isso que eu estava observando. Ah, não, eu já tinha dito, é porque eu, como eu não tenho como escrever aqui, eu falei, mas aqui realmente era a multiplicação, aqui não tem menos não, de fato. Eu já tinha pontuado, é porque se eu ficar pontuando toda hora realmente fica complicado, mas aqui a multiplicação foi a digitação mesmo. Então, assim, só para trazer, sendo bem sincero sobre isso aqui, isso aqui é exatamente como ele traz essa probabilidade. Como ele diz, ele escolhe essa probabilidade, onde vai produzir esse resultado, certo? Aqui ele fez a substituição desse P, e a gente chega nesse valor, mas eu não tenho, assim como ele também não coloca muito bem, ele fala exatamente isso, essa probabilidade que ele escolheu foi exatamente para dar certo, mas eu também não tenho, não consegui investigar um pouco mais o porquê escolher essa probabilidade. Só para deixar bem claro, fica-se também aberto sobre o porquê dessa probabilidade em si. não saindo da questão de ser uma escolha para dar certo. E o que é que, qual é a conclusão, então? Deixa eu ver se eu coloco aqui no outro. Então, a conclusão, de fato, que a gente tem para o Nielsen Flower, esse limitante, a gente chega, de fato, como a gente tinha mostrado aqui, né, desculpa, o G, né, de RNS, ele é maior ou igual do que essa constante, vezes 2, sobre esse valor. Então, a gente chega, de fato, nesse valor, e demonstra que esse é o limitante inferior para a Nielsen Flower. Essa é a pergunta, por que que você chegar nessa esperança, e você está dizendo que o seu G é esse a partir, é maior ou é que sim. É porque você, mas porque a gente trabalhou esperança, né, a gente está trabalhando sobre o valor esperado dessa, dessa, dessa variável, né. Então, em média, né, em média, a gente está concluindo esse valor, então a gente tem alta probabilidade de que, de fato, a cardinalidade desse F vai ser maior do que isso. Então, a gente tem, não é 100%, mas a gente tem essa garantia de alta probabilidade desse valor. Não, esperança não tem, não tem alta probabilidade, né. Isso é um resultado determinístico, certo? O resultado que ele vai ter é determinístico, não é probabilístico, não é, não envolve probabilidade. O que é que significa a sua família F? Minha família F é, nesse contexto, é uma família que é desculpa, né. Pode voltar em slide, tá deixando. Tá. No caso, essa família F vai ser a família qual a gente, que a gente tinha antes, né, a gente tinha essa família aleatória, né, e a gente retirou dela a, o valor, né, de contagem, o número de linhas são flowers de tamanho R. Então, o que nos sobra, entre a, o que pode nos sobrar, na verdade, são, é, linhas de flowers de tamanho diferente de L, né, se a gente tá removendo. você tem o G, que é uma família aleatória, e aí você tem o S, que vai dar uma quantidade, vai dar todas as famílias possíveis, e você tá removendo as famílias NG. Quem são os NG? são os vetores de G que não contêm e são flowers, não é isso? A família F vai ser exatamente isso, né? O NG são os vetores que contêm, eu tô contando, na verdade, o NG ele tá contando o número de linhas são flowers de tamanho R, que tem lá em G. Então, quando eu removo, você tá removendo, aí você tá ficando com as casas que não são. Isso, tô ficando com as casas que não são. E aí você, faz esse bocado de conta aí, e você conclui, que o tamanho dessa família, é pelo, é esperado que seja, aquele também lá. Isso. Só que, o que é esperança? É uma média, né? É. A esperança é uma média, né? Isso. Aí não, mas tá fecha. Então, se você tem que, em média, ele é maior ou igual que isso, você com certeza vai ter um que é maior do que isso, né? Que é pelo menos isso. Sim. Então, o que você tá dizendo é que existe um cara com cardinalidade maior do que esse troço aí, que não tem. Então, não tem probabilidade. O que você tá dizendo é, você usou probabilidade pra mostrar que, em média, ele é maior ou igual que isso aí. Ou seja, tem alguém, porque se não tivesse, a média não seria isso, seria menor, certo? Ah, entendi, gente. Eu tô dizendo, eu não, o Routor está dizendo, e eu tô apresentando aqui, que, se eu mostrei que tem um, né, melhor, olha no contrário, se eu tivesse chegado no caso que não tem nenhum, então, eu não me ajudaria. eu poderia dizer que não é esse limite, né? A turma tem média 7,5. Você tem certeza que alguém tem nota pelo menos 7,5, certo? Isso. É isso. Por quê? Porque tem gente. É exatamente esse argumento. É uma média. Na média, você sabe que ele é maior do que isso, então é porque você sabe que existe alguém com esse, com esse, pronto, com essa claridade. Entendi. O que eu quis dizer é o seguinte, se eu consigo mostrar o resultado anal, né, eu consigo mostrar que essa média é menor, eu também consigo dizer que não tem ninguém, portanto, eu conseguiria refutar. É isso que eu quis dizer, na verdade. Beleza. Tá. Para a família focal, focal family, o argumento é similar. O que difere, na verdade, é como a gente vai trabalhar com a nossa, nosso número, né, de famílias focais de tamanho R. Então, só pegando a definição ponto 2, falando das, das, das informações do nosso R, né, a gente sabe que a gente tem pelo menos R menos 2, vezes a entrada igual ao nosso foco. Então, o número de matriz onde isso ocorre vai ser 2R elevado a N, a gente está apontando só R mais R. E o, da mesma forma, a gente, como eles precisam ser distintos, então a gente está fazendo a mesma aplicação de, de manter só os distintos, certo? Então, aplicando esse valor na nossa, nossa fórmula, a gente tem que o valor esperado, o tamanho dessa família, vai ser maior ou igual do que esse valor. E, escolhendo esse valor de P, nessa probabilidade esperta, para poder isso acontecer, a gente vai produzir o valor da esperança de F, como sendo este. Pelo mesmo argumento, né, a gente sabe que, como o professor Alberto já, já elucidou, a gente sabe que, se a média é maior ou igual do que isso, a gente tem pelo menos um, um valor lá, que garante essa média. então a gente, a gente chega nesse, nesse limitante também inferior. Quer falar alguma coisa, Roberto? É, vou, a gente, o tempo estourou há sete minutos, atrás. Aí, então, com isso você tem seu limitante inferior, e aí depois você ia falar de outra coisa. Eu só ia fechar com a parte de palcar fêmeas em alfabetos grandes, só para poder deixar esse gancho mesmo. Beleza. Tá, só para, para finalizar, né, eu não vou reforçar as definições, mas o que é que a gente tem, é, agora, que a gente está analisando agora, alfabetos muito grandes, e para demonstrar que isso ainda funciona, e como funciona. Então, se a gente tiver um inteiro que, maior ou igual a dois, a definição acima que a gente tem, de, de focal family, é, pode ser aplicada, a esses vetores de Q elevado a N, para definir uma família Q área. E a função extremal que a gente vai ter associada é essa. E a partir disso, a gente ganha esse teorema 1.3, onde a gente tem, é, o limite inferior e superior para essa função também, tá. É, o que acontece de, de, de modificação aqui, só para, para deixar claro. Quando o Q for maior ou igual a N, e Q vai ser uma potência de primos, a gente pode substituir o limite inferior, que a gente fez agora, probabilístico, por um construtivo, que corresponde até um fator constante, dependendo de R, ao limite superior. Então, a gente acaba conseguindo, é, essa, prova construtiva, né, vamos dizer assim, é, diferente do que a gente apresentou. E aí, a gente tem essa proposição aqui, a 3.2, que se a gente tem esse Q maior ou igual a N, que é uma potência de primos, a gente ganha, esse limite, é, inferior, que se a gente analisar esse limite inferior, ele é, é, ele corresponde ao limite superior, que a gente tinha demonstrado anteriormente, na prova, é, antes. Então, assim, a gente não vai provar essas informações, mas a gente vai utilizar, então, é importante, é, meio que como sendo seus capítulos, vai recapitular, querendo ou não, mas só para poder ter uma, uma dimensão dessas informações. Eu queria agradecer, e, ou, as referências estão aqui. E aí